Hoje, na volta de Intercine, Entre o Céu e a Terra, a história real de uma jovem vietnamita que conheceu os horrores da guerra, mas descobriu ao lado de um soldado americano a chance de viver um grande amor. De Oliver Stone, Entre o Céu e a Terra, filme inédito com Tommy Lee Jones. Hoje, depois de Tela Quente, na volta de Intercine.